Eu queria trazer um ponto sobre o desafio da política. O Piperno citou um fato que eu acho que é sem paralelo no Brasil. O senhor foi eleito governador e seu partido não conseguiu eleger nenhum deputado federal no seu estado. Por que isso aconteceu? Que erro foi cometido? E como isso está sendo enfrentado pelo partido para que não volte a ocorrer? Bom, primeiro nós temos de lembrar aqui que o partido novo foi constituído por pessoas indignadas que não tinham nenhuma experiência política, inclusive eu. Foi marinheiro de primeira viagem na eleição de 2018. E em 2022 o partido ainda estava tendo alguns problemas da transição que ele teve e nós tivemos candidatos em Minas extremamente bem votados, tipo 70 mil votos, não me lembro bem o número, que não conseguiram ir devido ao voto de legenda. E tivemos candidatos de outros partidos com 30 e poucos mil votos que foram. Então o novo está passando ainda por uma curva de aprendizado, já aprendeu muito. Na minha reeleição em 2022 nós fizemos aliança com nove partidos, diferentemente do que se dizia que o novo não se alia a ninguém. Eu sempre falei, nós estamos na política e precisamos aumentar os nossos aliados, o nosso time. É desse jeito que nós vamos mudar o Brasil. Não é falando que esse partido aqui é melhor do que outros, porque não é. Até na minha opinião não existe ninguém melhor. Existem pessoas, partidos diferentes. Mas o novo não foi feliz naquela eleição, mas nesse ano de 24 nós estamos muito otimistas, talvez é a primeira eleição em que a gestão do Eduardo Ribeiro, que é o presidente, esteja efetivamente, vamos dizer, fazendo o seu papel. Na eleição de 22, muita coisa ainda havia sido feito pela gestão antiga do partido. Esse ano em Minas, só para você ter ideia, nós devemos estar disputando eleições municipais para prefeito e vereadores, talvez aí nos 150 municípios. Na eleição passada, há cinco, há quatro anos atrás, eu fui uma voz distoante, queria 20, 30. O partido aprovou cinco municípios, num estado que tem 853. Então o partido está vivendo um momento diferente e eu sempre falo que é um processo de longo prazo. O partido não vai crescer de uma eleição para outra. Nós temos de ter disciplina para em 10, em 15, em 20 anos, nós termos um corpo que vai passar a ter influência grande nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e também no Congresso. Acho que estamos plantando isso agora nessa eleição municipal. Até porque você cresce pela base. E o Novo, lá atrás, na minha opinião, cometeu um erro, que foi só eleger deputado federal. Como que você forma as generais se você não tem soldados? Primeiro, vamos começar pelos soldados. Então, acho que agora o partido está na sequência correta.